E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta! Eu sou o Fabrício e hoje mais uma jogatina com os apoiadores do canal. E o que é isso, Fabrício? Todo mundo que vira apoiador do Aftermath no PicPay, se for brother, tem preferência, mas todo mundo, independente do nível, divide mesa comigo virtual, jogando partidas no Board Game Arena, em sua maioria. Hoje eu já tenho outros jogos, como Terraform Mars, o Xenoshift, mas o foco é jogar no BGA, que é gratuito, e eu como tenho o Pass Premium, eu consigo montar qualquer mesa e jogar com os apoiadores. Então se você virar apoiador do Aftermath no PicPay, você pode dividir mesa comigo no BGA e virar conteúdo aqui no canal. A partir de hoje eu estou jogando com o Patrick, com o Jefferson e com o Leo, que são apoiadores aqui do Aftermath em vários níveis. Então é só chegar, virar apoiador, ficar ligado no grupo do WhatsApp, porque você participa do grupo do WhatsApp do canal quando vira apoiador, e divide mesa virtual comigo. E o que mais você ganha virando apoiador do canal? Todo mês a gente sorteia jogos para todo mundo que participa, independente do nível. Esse mês vai ser um Tick to Ride New York e um kit de soldados 3D do jogo Roots, feito pelas meninas queridíssimas da Gorila 3D. Isso para qualquer nível de apoio. Se você virar compad e brother, você participa do sorteio de um Kingsburg 2ª edição, maneiríssimo, sensacional, um dos melhores jogos que eu já joguei, eu gosto muito dele, e a bolsa dá turnos para carregar seus jogos de tabuleiro, cara. Uma bolsa maneiríssima, vão ser dois sorteios. Então tem um vencedor do Kingsburg, outro da bolsa da turnos. Então vira apoiador do canal, fortalece o Aftermath na criação de conteúdo, e participa desses sorteios maravilhosos, e da gravação de criação de conteúdo aqui para o canal. E tudo isso é um oferecimento da Estante 42, que arruma os jogos para a gente. É uma loja física na Tijuca com espaço bem legal, para você poder jogar com seus amigos. Na descrição do vídeo tem um link para lá, dá uma olhadinha, é loja online também, você pode comprar e pedir para entregar na sua casa. E há turnos que dá essa bolsa irada para transportar, camisa, porta-dados, caneca, enfim, um monte de coisa bacana relacionada a jogos de tabuleiro. Dê moral para quem dá moral para o Aftermath e todo mundo fica feliz. E chega de papo e vamos para a jogatina. Jogatina é essa que eu não vou falar quem venceu, só posso adiantar que eu passei vergonha. Então confere aí, e se você for novo no canal, já se inscreva, curte, compartilha para ajudar na divulgação e dar moral para a gente aqui a continuar criando esse tipo de conteúdo. Forte abraço, valeu galera! Caraca, eu vou ser o último a escolher. Aqui é completo, né? Aqui tem todos. É, aqui tem todos. Caraca. Ah, ah. Esse é verde e palmeiras, não é isso? É, isso aí. Tiver que ser alguma cor que seja isso. Se não for vermelho e preto, tá maneiro. Vai! Naquele de baixo, lá. Tá em último, mas... Primeira vez que eu jogo aqui no... Aqui no aplicativo, né? No Board Game. É o... Mas eu joguei outro, já. É só sempre legal. Eu gosto muito daqui, cara. Aqui tem ficado muito bom. Tanto que eu comprei até o... O Premium. É a tua vez, Léo. Nossa, olha aquele ali. Deixa o último aí, né? Não ligo se ele tem que jogar de novo, não. Tá, caraca, ó. Ah, legal. Dá pra ver o de vocês descendo. Se você girar aí, você consegue ver os outros. Eu acho que eu não botei o modo de... Ah, não. Tá com... Tem as regras adicionais. É, tá. E a harmonia. É, tá com... E a harmonia. E a harmonia é mais 5, né? É, a harmonia é se você usar todos os styles. Opa! Eu já tô zoado, né? Eu já tô... Já tô todo torto já aqui. Vou botar isso aqui. Jogo com a minha irmãzinha de 11 anos. Ela se amar. Direto, cara. Manha, já. Pô, cara, sacanagem, hein? Amigo, aqui, maluco, é furada de vidro. Furada de ouro toda hora, meu irmão. A gente não ganha, mas também não dá mole, maluco. Caraca, mano. Essas peças tão chupitas. Nenhuma tá dando uma moralzinha, hein? Cara, essas de deserto aqui, nem lembro se tem... É, engraçado é que todo mundo fala que é deserto, mas é trigo, né, cara? Todo mundo ignora que é... Não, o cinza? Ah, o cinza é deserto, é pântano, né? É pântano, né? Enfim. Nossa, sou eu. Caraca, uma matinha pro Léo, cara. Puta que pariu. Ah, tem que ficar no próximo, pegar alguma coisa boa. Léo, Léo, é o azul. O azul. Quando você vai colocar agora esse aí, pô? Eita, azul pra cacete. Olha o Léo. Caralho, cagado, cara. Patrick também, mano. Porra, os malucos, tudo largo, mano. Tensa, hein? Eu acho que alguém vai pegar a mar pra cacete aí. Boa. Caraca, quem convidou esse maluco, hein, pra jogar? Aí, me quebrou. Porra, aqui é pro geral, mano. Tenha um... Nossa senhora. Coisa boa. Cara, muito estranho jogar isso no computador, cara. Que merda. Azulão, não. Azulão, Léo. Ah, meu pai. Vocês estão fora, hein. Caraca, aqui vai me quebrar. Aqui vai me quebrar. Caraca, eu tô com a raiva de vocês. Eu tô pegando uma raivinha de vocês. Nada, vai sumir o número lá do sorteio. Ah, vai. Vou tirar o número de vocês todos. Aí não pode. Eu vou tirar o número de vocês todos no sorteio lá, maluco. Caraca, meu irmão. Tirar o número de vocês. Não ganhei nada até agora, mano. Cara, o que que vai sobrar pra mim, mano? O que que vai sobrar pra mim? Pegando a raivinha. Deus, Deus, Deus. Sobrou boa pra você, hein, cara. Porra, maluco. Sobrou boa, estrelinha e tudo. Isso aí é só pra não tirar o sorriso. É, maluco. Caraca, meu irmão. Não, porque o que tá na minha mão já tá me quebrando a perna aqui já, mano. Caraca, maluco. Que raivinha. Que raivinha. Isso vai entrar aqui. Vai ter que ser aqui assim. Foda-se. Já tô fodindo mesmo. Depende do que vai vir agora, ó. Tenso. Tá só a cara essa floresta aí, hein. Boa. Caraca, lá vamos lá passar vergonha de novo. O que que você faz sobre isso? Faça um canal pra passar vergonha. Fazer os outros felizes, cara. Eita, ó. Ah, que esse goizinho tá se torando. É aqui. É aqui. Eu vou pegar isso aqui, ó. É isso aí. Caraca, dois lugares, três lugares. Vão ser quatro lugares sem pontuar. Cara, que vergonha, mano. Que vergonha, mano. Pô, vai, né, cara, mano. Caraca, tá muito ruim. Vai ficar tudo torto, mano. Caraca. O Toste é o Patrick, né? Isso. Sim, isso. Você deixou lá o azulzinho sem nada, cara? Lá em cima? Não, vai entrar agora ali, pô. Estrelinho. É, não vai ter... Não, tem sim, tem sim. Tem como subir mais uma fileira ali. Bem, sou eu. Vai entrar aqui assim, que aí tu já bota o amarelinho. Ah, tá de sacanagem que tu pegou ali, Léo. Caralho, Léo. Tá, porra. Nada pessoal, Flores. Ah, eu tô entendendo. Ah, não ganhei nada. Pô, depois não sabe por quê. Meu Deus do céu. Essa vai ser pontuação do macaco V3, mano. É, sei qual vai ser o último aí. Pode ir lá ficar. Ah, cara. Tudo separadinho, certinho. Todos zoniados, todos zoniados. Puta que pariu. Presta em um lugar, campeão do outro. Caraca, agora eu vou chegar aqui, ó. Mongó, ó. Deixa mais também, você não reclamar, falou isso. Caraca, que raiva que eu tô desenvolvendo de vocês. Agora vai vir a última peça aí, nunca apontou a porra nenhuma, olha lá. Puta que pariu. Que feio. Puta, nossa. Indescritível ver esse verdinho aí, pô. Caraca, malotostes. Patrick, cara, que delícia, cara. Olha lá, caraca, maldito. Caralho, que maldito, mano. Agora eu vou botar isso aonde? Se eu botar lá em cima, tem que ser lá em cima, né, tem que ser aqui. Tem que ser aqui. Nossa, eu me lasquei. Não vou conseguir. Tem que ser isso e pra não passar vergonha e ficar sem botar peça, tem que ser essa aqui. Vai. Ah, eu me lasquei. Caraca, maldito. Também o Patrick, ele tem que ganhar essa, né, porque ele só passou vergonha nos outros. Pô, deixa quieto, aquele cargaçone lá, meu Deus. Aquele cargaçone não foi sinistro. Caraca, maluco, 33 pontos, mano. Puta que pariu. Caraca, meu irmão. Caraca, ó. Patrick bagunçou, maluco. Patrick bagunçou. Show. Patrick bagunçou. Caraca, eu vou macacar muito, mano. Eu vou macacar muito. Caraca, maluco. Que feio, mano. 48, porra. Caraca, bizarro. Macaque, feio pra caralho. Caraca. Vamos jogar novamente essa porra aí, maluco. Vamos acabar assim, mano. Propor de esforra. Caraca, maluco. 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 Caraca. Caraca, maluco. 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 Caraca, maluco.